Música Opa, beleza, monta a vez, monta a vez na nossa League of Shadow Sejam bem-vindos aqui ao mais um vídeo demorado pra caralho de The Last of Us Com vocês aqui E galera, dessa vez aqui eu vou estar estreando uma coisa nova no canal Que é o seguinte, eu vou estar jogando um jogo com a galera no Red Cow E exatamente eu vou estar jogando com o Ash Red, o Zanin e o Oráculo, beleza? Que é o irmão do Soul Eater, ok? Então primeiro apresentando aqui, fala aí Zanin E aí mano? Oi, oi Pera aí, apresenta os outros primeiro Rapidão Beleza, então, falou É, acho que ele tá batendo todinho, se é que você me entende Vai lá Ash, manda ver, cara Fala aí, é o Fred aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo com o Monta Bom E aí, beleza galera? É, a galera vai, escreva no comentário se você tá bem galera E o Oráculo, e o Oráculo, bom cara? E aí? E aí? Ok, de boa Só na matança aí mano Foi mal, foi mal É que eu tava na cozinha Nossa, essa galera toda zoada O Zanin, agora fala aí, o alô Oi, alô, alô E aí galera? E aí, né? Beleza Ok Bom galera, o que que a gente tava fazendo? A gente vai jogar uma partida aqui, vamos ver o que que vai acontecer Mas a gente jogou três partidas antes E foi uma lástima, tá ligado? Tanto é que vocês tão vendo ali que eu tava com 53 pessoas E as 53 pessoas estavam tudo tranquilo Agora eu tô com 11 famintas e 5 doentes, tá ligado? A gente jogou muito mal A nossa estratégia tá uma merda O Zanin, ele fala assim Cara, o cara tá aqui, ó Ali, ó Atrás do negócio ali, ó Em cima daquela coisa ali, ó Ele só chama assim as coisas, tá ligado? O Ash é o cara isolado Ele me deixou morrer E o oráculo Eu sou o lobo solitário, cara O lobo solitário? Caralho, velho Você deixou eu Não, é por isso que agora é o head no Pokémon E o oráculo ali, até que ele dá um suporte massa, velho O cara é underline, tá ligado? Bom galera, então chega de blá 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 Vamos nessa e pra primeira partida Enquanto começar aí, a gente já fala o que que a gente tá utilizando de armamento, beleza? Então 3, 2, 1 e... Bora nessa Começou a bagaça Galera, é o seguinte Antes da gente falar então O que que a gente tá utilizando aqui É... Se você, cara Não acessou ainda o Red Call Se você não sabe o que que é Tá o link na descrição do vídeo lá, velho Pra você baixar o programa O número da sala também está no link Aí você faz o cadastro lá Tipo Skype, saca? Faz lá seu login e senha E entra lá na recepção da Lofts E marca pra jogar com a galera, cara Então se você tanto me pergunta Como que faz pra entrar na Lofts do Last of Us Pronto, tá aí Entra no Red Call que às vezes a gente Entra lá que você vai entender Tem a recepção Tem todo mundo lá E a galera tá aqui na frente Vamos lá, o Zanin tá na frente Aqui na frente, aqui na frente Aqui ó, direita, direita Derrubei, derrubei Não, não derrubei Morre, diabo Morre Derrubei Caralho, na hora que eu ia atirar ali Derrubei o cara Mas tem vindo mais Aqui atrás Aqui atrás, atrás de mim Atrás de onde? Quem você? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá, cara, olha lá Olha lá, olha lá O cara tá vindo ali O cara tá vindo ali Vai levar Vai levar Levou Ai, meu Deus Eu tô aqui, eu tô aqui Morreu? Vou pegar ele pela direita Vou pegar ele pela direita Eu executei o cara Foi mal Foi mal, sou de foda Ó, tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais mesmo Tá vindo dois ali Foi pela esquerda Um foi pela esquerda Pega a vida aí, ô monta Peguei, peguei Ó o cara lá O cara tá subindo aqui Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aí, pega ele Atira, atira, atira Boa, Zanin Derrubei, derrubei Isso O Zanin, galera Ele é meio tipo assim Esquerda, 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 direita Direita, direita Morri, morri, morri O Zanin tem medo A gente não conseguia ouvir O que tá falando, velho Sei lá O Zanin, isso é muito comédia Véi, será que a gente vai conseguir Falar o que a gente tá usando Ou deixa pro filho Ah, oráculo Salva o oráculo ali Meu Deus Ah Pô, oráculo Foi mal, velho Ele caiu, já Ele caiu Eu ia falar alguma coisa Mas eu esqueci Ó, tá vindo mais Tá vindo mais Tá vindo mais Direita Ó lá Tá vindo mais Tá vindo mais Esquerda, esquerda Vamos ver aqui O Zanin é o frenético da Loss Né? Cuidado Tem um ali no fundo Ali no fundo Ali na frente Ele me acertou Ele me acertou Cadê vocês, velas? É dois na esquerda E um Meu Deus Cuidado aí Eu vou construir uma bomba E jogar lá Vai lá Vai lá que eu tô tossindo Feito um velho catarreno Renato, Renato Renato, Renato Eu construí uma bomba, velho Vou jogar lá Merda, ele jogou Ele jogou Eles jogaram coisa Eles jogaram coisa Vai, vai, vai Renato, cuidado Cuidado Cara Como é que eu crio coisa Eu já esqueci Como é que eu crio coisa Nossa, deu um tranco total Aqui, mano Deixa todo mundo morrer agora Eu vou construir minhas coisas aqui Boa Vai cá, essas pés da mãe Vai morrer Vai morrer Morreu Tá pensando o que? Isso aí, oraco Pisa na cabeça do diabo Gostei do... Só que agora eu tô sozinho aqui, velho Vou pegar os suprimentos e correr Eu tô aqui, eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô aqui, ó Na sua frente Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando Aqui tem um kit, ó Só falta o Zanin falar aqui, ó Eu quero sanduíche, ixi, ixi Aqui tem um kit, monta Ô, monta, aqui tem um kit De primeiro socorro Você aqui atrás Marquei, marquei, marquei Ó, eu pegando a mania do Zanin Derrubei, derrubei Calma, 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 calma Eu tô fazendo item, item, item Merda Morri, morri Ai, que merda, que merda Joga, 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 joga Eu tô coisado Coisado Eu tô coisado Beleza Nossa, velho Caralho, Orochi Você levou um no pescoço ali, velho Nossa, cara Já tem nem como fugir Ele aperta o lado Ó, ó Vamos dar um tempo Ó, boa, Ash Que isso, velho O Ash tá bugado aqui Nossa O Ash viu Nossa, eu vi Levar no crânio, velho O Ash O Ash viu muito pausa ali na cara agora Vamos andar junto aqui, ó Vamos andar junto, vai Vai, beleza Deixa eu criar as coisas parada aqui Não posso criar nada Tô triste Vamos nessa Vamos junto aqui Ô, gente, eu construí meus bagulhos aqui Tô aqui Vamos lá, oráculo Bora aqui Deixa o Zanin sozinho Não é mentira Vamos aqui Beleza Eu preciso pegar minhas coisas Que eu arguei lá, cara Vamos lá Calma que você vai chegar lá Mania de repetir Depois quando eu falo O Zanin é tipo DJ, saca? Tipo, quando eu comprimento eu não falo o opo Ai, merda Aviso tarde Droga Vai, vai, vem, vem, vem Nossa, queimei no inferno agora Queimei no inferno Nossa, que merda, velho Nossa Morri, 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 morri Todo mundo agora vai jogar Dessa coisa de jeito É Né, cara Ô, eu acho que esse negócio de repetir Vai pegar, hein, velho Esse negócio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos descer, descer, descer Eu quero direitos autorais Vai lá Direitos autorais Tô com oráculo aqui, cara Oráculo Eu tô atrás Oráculo Seu, suas nádegas estão aí, velho Vamos nessa Vamos lá Eu tô em pé Cara, tenta falar aí, oráculo Primeiro você O que você tá usando aí, velho De skill e arma Tô usando o revólver O rifle Sendo automático com o silenciador Pra aumentar o range da bomba Pra andar Não ser detectado enquanto estiver agachado Que eu não lembro o nome desse daí E pra reviver os caras mais rápido Tá cheio de skill, mano Bota o ferro E deixa eu ver O Ash Fala aí, Ash Eu tô pra reviver mais rápido Tô usando o maratonista Maratonista Explosão Maratonista Ou seja O Ash é o que desperta os caras aí, velho Ele é do nosso local, saca? Sim Maratonista Tô bem assim mesmo E o Zanin? Eu tô rifle Não, rifle não Semiotomática É Revolver Atividade pra pegar a faquinha, né Quando você nasce, pega a faquinha É O que mais? Atiradora fial Atrás Ó, a direita Ó, agora focou no jogo Focou no jogo, focou no jogo Eu não lembro o resto Massa, massa Focou no jogo Ó os caras lá embaixo ali, ó Ah, eles tão me travando Ô Zanin, eu quero passar, velho Vamo aqui, vamo voltar Dois subindo Aqui, ó, volta Volta, volta Isso Todos aqui atrás Tá subindo, tá subindo Cuidado, cuidado Ai, meu santo Nossa Joguei pouco Queimei ele Não queimou Zanin, cura aqui, velho O cara não queima Ele não queima Vá pra Gran Universal Queimar lá Ash, cura nós, Ash Porra Eu derrubei ele Matei um, matei um Boa, Ash É isso aí Nossa, tão os três aqui Tão os três, cara Ai, Jesus amado Eu morri Tá pires, tá pires Tá perigoso Tá pires Droga, tá Nossa, velho Eu morri, eu morri Ah, eu tô vendo Jesus, velho O cara é satanado Eu jogo o Molotov E o cara não queima Ok, você tá set Corre, corre, corre Que isso, mano Quem tá atirando em mim, velho É satanás Aqui, 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 aqui atrás Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Nossa Isso foi coisa do satanás, velho Certeza Esse foi Lógico que eu joguei o Molotov O cara não queimou Porra, mano Não, joga um sangue do cordeiro Que queima todo mundo Sangue do cordeiro Vamos nessa, velho Acho que agora a gente consegue Bom, a gente começou bem, cara Só que agora a gente tem uma caidinha, né, velho Sangue do cordeiro é a melhor, hein Sangue... Ué, vamos lá Deixa eu pegar Eu esqueci o baú aqui do Zelda Aqui, pra ele ver Ó, aqui, 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 tá vindo O silicone da Zelda Vamos pegar aqui Merda Tem, tem... Meu Deus Vamos lá, vamos lá Nossa, velho A galera, os caras tá vindo tudo, velho Oráculos Segura a mão aí, velho Matei um, matei um Tá vendo Cretino Não, não vai matar, não Nossa, mano Maldíssimo Por que que eu... Ah, de doze Afes, afes O cara me derrubou e eu não consegui aniquilar o amiguinho dele aí, ele vai reviver Nossa, velho Isso foi paia, mano Sério De doze Fica, merda Afes, afes Caralho, velho Tem altas tripas no chão aqui, velho Quem que era esse cara? Nossa, mano Que loucura, velho Você morreu de manhã, porra Ai, Jocor, eu tô vendo o cara aqui Se eu chegar nele... Ai, socorro Foca nele ali Vai, vai Cobertura Tô correndo, porra aí Tô correndo mesmo Isso, vem, vem correndo Aqui, ó Peguei por trás Adoro Boa E aí, Zanin Me cheia na puta dessa vaca Ah, sua diabla Agora a gente foi boss, velho Os caras vieram aqui A gente chegou aqui na motoca Morte súbida, morte súbida Alguém voou comigo lá pra eu pegar o negócio, cara? Que negócio, velho Fala o nome da porra As coisas tem nome no fogo Eles vão subir a escada, acho Beleza Ou eles tão saindo, não sei Pois é, vamos ver aqui, ó Eu acho que eu vou por trás aqui, ó Eles tão subindo a escada, subindo a escada, subindo a escada Boa Queimou bonito ali Subindo a escada, subindo a escada Ajeita, ajeita Eu fiquei mal feliz que eu vi um kit médico ali, velho E morri pro satanás Vamos lá Por trás, por trás Matei, chupa Porra, velho Eu morri pouco, cara Quando finalmente... Vamos assistir o oráculo aqui, vamos ver Quando finalmente eu morri Eu morri uma vez só Eu me sinto tipo bomberman Me sinto meio bomberman Ó, morreu Nossa O oráculo morreu Vai, Ash Cura, cura Calma, Ash Calma, calma Nossa Eu vi o rim dele voando ali agora Do oráculo Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Cadê o Ash? Cadê vocês dois, velho? Vocês estão... Ah, tá Vamos ver, vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver o que que dá Ó, eles estão todos chegando Pro outro lado de vocês Meu Deus Lado oposto Lado oposto Exatamente, lado direito Calma Fica aqui, cara Eles estão cercando Véi, isso é doido Se protege Descopeta, Ash Você tava zoando E o brinquedo foi de mim, cara Tem um por trás Deu brinquedo foi de mim, cara Ó, já tá aí atrás de vocês Vai pro lado esquerdo, Ash Cuida do Zanin lá, mano Ah, cacete Morri, morri Ó lá, o Ash é doido, velho Molotov, Ash Ash, Molotov Nossa, velho Pelo amor de Deus Ô, Ash Foi bem melhor Foi Quatro, quatro Ó, eu só acho o seguinte Galera, o Ash O Ash, ele é muito aquele Igual eu falei pra vocês No início do vídeo O Ash Não confiem nele, velho O Zanin pegou pra esquerda E o oráculo tinha morrido O Zanin pegou pela esquerda Ó, desbloquei o arco Aí o Zanin pegou pela esquerda O Ash, velho Ele foi lá procurar o silicone da Zelda No baúzinho, velho Olha o tanto que o cara É a fila da mãe, velho Sabe? Porra, velho É muita sacanagem, velho Meu Deus O que é isso? Facebook aqui, mano Não quer Facebook canal agora, não, velho Brasileirou? Não, Facebookou Doze semanas Primeira semana É o que? É o que, diabo? Beleza Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo da nossa série Jogando com a Lopes Em radical Com o Ash O Ash isolado, tá? O Ash mata os outros mesmo O Zanin DJ E o oráculo O oráculo modaforka Junto com o Jesse Jota também, né, velho? Muito massa Ah, tá aí, perifer Um abraço pro CJ e o JV Que eles pediram um beijo, na verdade Mas eu não vou mandar um beijo, né? Ah, manda aí Eu sei que você gosta deles Você gosta de beijar os caras Oráculo Quer mandar um abraço pra alguém, velho? Fala aí Pô, um abraço pra pro irmão mesmo Hum, que gatinha É tipo Itachi e Sasuke aqui E o Ash e o Red Manda um abraço aí, Ash Um abraço pro Pikachu Um abraço pro Pikachu Massa E acabou de entrar duas pessoas no grupo Bom, galera Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então lembrando Se você quer participar De algum momento aqui no Rod Call No The Last of Us E não te achar Eu vou fazer a mesma coisa Então baixe o Rod Call No seu computador Faz o seu perfil E entra na sala Que está ali o número No link e na descrição do vídeo, beleza? Então obrigado a você Que assistiu até aqui Já deixou seu like favorito Pra ajudar tanto na divulgação Quanto na avaliação do vídeo E você pode deixar aí no comentário Alguma sugestão Pra gente incrementar Alguma coisa de maneira Aqui nessa série de The Last of Us Combinado? Então um grande abraço Falem de mim pra seus amigos Porque I'm a fucking Batman E falem do Zanin Porque ele é DJ Fala do Ash Porque Ele é Joker Fala da mãe E o Orágua Porque ele ama o irmão Valeu, galera Joker Valeu, galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.